Olá pessoal, bom dia. Estou aqui com a comunidade União Misericorrigioso. Quero me apresentar a vocês. Eu sou o padre de Mara Augusto, sou natural de Uberágua, Minas Gerais, uma cidade distante aqui da Arte Ossete do Rio, de mais ou menos 1.100 km. Meus pais são Dona Arlete, eu sou Geraldo, sou de uma família de sete filhos. Eu sou o quinto filho dessa família e nós crescemos num santuário mariano. Crescemos num santuário mariano, santuário de Nossa Senhora da Abadia, conhecida também como Nossa Senhora Auxiliadora. Tenho 46 anos e sou sacerdote já há 11 anos. Vou fazer 12 anos de sacerdote agora, no próximo dia 29 de novembro. Então, para mim é uma alegria eu estar com vocês e poder falar um pouquinho da minha caminhada vocacional. Caminhada vocacional. Então, a minha caminhada vocacional, ela inicia aí nesse santuário de Nossa Senhora da Abadia, que hoje é um santuário basílica. Nós tínhamos uma festa enorme nesse santuário de mais ou menos 30 a 50 mil pessoas durante 15 dias. Todos os dias. E ali eu fui crescendo com os meus vizinhos. Nós começamos a fazer alguns trabalhos ali naquela paróquia. Eu não conhecia os padres, não sabia que os padres eram missionários. Mas sempre fizemos um trabalho com o pessoal na rua, um trabalho vazio, vazio em São Vicente, dos vicentinos. E eu fui crescendo nesse meio. Até que um dia eu resolvi entrar para o seminário, porque eu conheci um padre que era cantor. Eu queria ser cantor como ele, né? Padre Tadeu. E aí eu fui ao encontro desse sacerdote. Ele me apresentou o santuário, me apresentou a casa e pediu que eu fizesse uma confissão. Eu fui fazer uma confissão com o padre Angelo Possani, um italiano de 50 anos. E na minha confissão, eu não fui muito feliz na confissão. O padre foi muito duro comigo na minha confissão e maluou muito o meu coração. E aí então eu, a priori, desisti. Já tinha desistido de ser padre nesse dia. Não queria mais voltar ao santuário, não queria mais voltar à igreja. Mas a voz do Senhor continuou ecoando aqui no meu coração e na minha mente. Sempre me chamando para a vida sacerdotal. E eu sempre dizendo não, 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 eu não quero. E comecei a ir num outro santuário na minha cidade, das monjas concepcionistas. O santuário de Nossa Senhora, a verdade milagrosa, Nossa Senhora das Graças. E fiz repetidas novenas a Nossa Senhora pedindo para ela para que eu não fosse padre. A minha novena, eu pedi à Nossa Senhora que ela pudesse escolher uma outra pessoa. E pudesse escolher uma outra pessoa para o sacerdócio. E eu fiz repetidas novenas e chorava muito aos pés de Nossa Senhora das Graças. Pedindo a ela essa graça. Um dia, saindo do santuário, encontrei uma senhora idosa. E essa senhora disse que não teria jeito, que era para eu parar com as minhas novenas. Que elas não seriam ouvidas. E aí então o que eu fiz? Desesperado, conversei com a minha mãe e fui morar em São Paulo. Porque eu não queria mais ouvir a voz de Deus. Corri para São Paulo e conheci uma igreja chamada Igreja de São Judas Tadeu, em Itapevi, em São Paulo. Entrei nessa igreja e adorando o Senhor ali, naquela igreja, no tabernáculo. O Senhor me deixou surdo, completamente surdo. E eu resolvi voltar para o Uberaba e resolvi, então, iniciar a minha vida vocacional. A priori, a minha vida vocacional é dentro desse baúlho, dessa agitação toda, dessa correria, de querer dar um não a Deus. De querer dar um não a Deus, mas o apelo e o chamado de Deus foi muito mais forte. E esse apelo e esse chamado me trouxe. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui na paróquia de São Cristóvão, como sacerdote e paro dessa paróquia. Ser sacerdote, para mim, é ser amor para o povo. É ser amor para o povo. Acho que o sacerdote é isso, o seu sacerdote. Se o seu sacerdote, se o meu sacerdote não for amor, acho que não vale a pena. Porque sacerdote é entrega, né? E Jesus fez essa entrega, uma entrega amorosa por todos nós. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida pelos céus. Bom, a minha experiência mais forte que eu tive na minha vida sacerdotal foi quando o bispo Tia de Nobre Iguaçu. Ele me convida, então, para assumir a capelania hospitalar do Hospital Sousa Guiar. Eu já estava como padre capelão na igreja de nosso estado do Sário, mas assumi a capelania hospitalar, né? No hospital, também no hospital em Morrinho e adjacentes ali. Eu falo que foi uma experiência muito custosa para mim, porque eu nunca imaginei que eu poderia lidar com doentes e com enfermos. Ainda mais a situação de risco, com doenças graves, como leucemia, como câncer e tantas outras doenças. Eu, assim, com medo enorme de tirar sangue, imagina o padre, com medo enorme de doar sangue, o padre ia colocado no hospital. Bom, cresci muito, cresci muito, porque repetidas vezes no hospital eu morri, mães colocavam seus filhos nas minhas mãos e pediam Padre, pelo amor de Deus, me ajuda, salve meu filho, o Senhor é um servo de Deus, o Senhor é um homem de Deus. E quantas outras vezes, também, no Hospital Sousa Guiar, entrando nas enfermarias, o padre é um sinal de esperança para a vida daqueles que estão internados, daqueles que estão enfermos. E quantos foram curados, quantos foram restaurados, não por mérito meu, mas por mérito do Senhor, que acabou usando este teu filho sacerdote para estabelecer a cura e a restauração naquelas pessoas. Então, eu cresci muito, cresci muito. Essa foi a minha experiência sacerdotal mais forte que eu tive até hoje. E eu penso que o leigo pode ajudar o sacerdote a perseverar na sua vocação sacerdotal, sendo amigo do sacerdote. Acho que o sacerdote, eu, para mim, eu gosto muito da amizade, privo muito da amizade e sinto falta disso, sinto falta de amigos. Acho que o padre precisa ter um amigo leigo, uma pessoa que possa realmente estar com ele ali, porque, embora seja sacerdote, embora seja um padre, é uma pessoa humana, é uma pessoa que tem as suas limitações e precisa contar, muitas vezes, com uma pessoa que seja seu companheiro, que seja seu amigo, que seja seu braço direito, né? Que possa realmente partilhar um pouquinho da sua vida, possa chorar contigo, possa sorrir com você, possa brincar com você. Acho que isso faz parte, isso me custa muito. Então, eu peço que o padre precisa de um amigo.